Espero que todos concordem com isto que acabo de dizer. Nesse sentido, para garantir aos consumidores o seu direito de opção nas escolhas e dietas alimentares, é determinante assegurar informação, por exemplo, através de uma rotulagem clara que indica aspectos essenciais, tais como se o produto é livre de OGM, qual o local e o tipo de produção. O PEV considera que a agroecologia, caracterizada pela gestão de modelos agrícolas com boas práticas ambientais, em princípio de origem biológica, em respeito pelos ciclos da natureza e aproveitadora de subprodutos, às quais agregam suporte de justiça social, é o sistema que deve ser impulsionado e incentivado. Ao longo dos anos e ao longo das legislaturas, é verdade, Sr. Deputado João Moura, os Verdes têm apresentado um conjunto de iniciativas legislativas para proibir o cultivo de OGM em Portugal, desde 2004, Sr. Deputado, não é desde 2017, é 2004. E PSD, CDS e PS têm sistematicamente chumbado estas iniciativas. Mas agora vou-lhe explicar, mas o que é importante é que hoje não é isso que está em causa, Sr. Deputado. Hoje trata-se tão somente de permitir aos consumidores que façam as suas escolhas informadas. É com base nisso que esperamos que os Srs. Deputados revejam a vossa votação. Queremos ainda sublinhar que esta nem é uma tarefa difícil de realizar, a partir do momento em que em cada ponto da cadeia tenha a retolagem feita. É simples. Por isso, teremos seguramente disponibilidade para, na discussão de especialidade, responder a preocupações que hoje aqui foram colocadas. Não se pode é continuar a permitir uma situação de ditadura do OGM, que se impõe em benefício das multinacionais e aqui sim é pôr uns contra os outros. As multinacionais é que são favorecidas, Sra. Deputada. Não há cá ninguém a pôr uns contra os outros. Aqui quer-se informação, informação, que se impregne com o desconhecimento do consumidor, Toma Irma, terminaste, Presidente, em múltiplas áreas alimentares. É só informação, hoje. Muito obrigado. Termina assim o ponto 5 da nossa Ordem de Trabalhos. No ponto 6, de 100 tempos, temos duas propostas de resolução. A primeira, a prova para ratificação, o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas, aberto à assinatura em Estrasburgo em 18 de dezembro de 1997. E a segunda proposta de resolução, a prova para adesão, o protocolo que altera o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas. A primeira, a prova para adesão,